E foi assim Uma luz ofuscou meus olhos e consegui Enxergar o que muitos não vêem, não consegui entender E eu vi meus conceitos, ideias, meu passado e eu Como se eu estivesse dentro de uma bolha Pensamentos e ideias já não me pertencem mais Tudo aquilo que eu precisava de não serve, eu sei Respirar é ter certeza que isso tudo vai ter sim E revelar os seus conceitos só será mais um clichê Let's go Pra que fingir? Vou lutar e enfrentar quem tentar nos impedir Vou brigar e passar por cima do que for preciso então Quero ver o verde e amarelo que dá cor a esse chão E a última coisa que penso é me entregar Pensamentos e ideias já não me pertencem mais Tudo aquilo que eu precisava de não serve, eu sei Respirar é ter certeza que isso tudo vai ter sim E revelar os seus conceitos só será mais um clichê Todos os seus atos e pensamentos loucos só será mais um clichê Todos os seus atos e pensamentos loucos só será mais um clichê Vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL